DJ Danzinho tá tocando Hoje é a noite, chama as que tu mudou Chama as amiga, pode ligar pra Bruna As que gosta de descer no grau E não liga pra porra nenhuma É só a gata tomar uma bala Olha só o que ela faz com a bunda Mas nessa ela fica safada Caralho que loucura Dá tremidão com a bunda Caralho que loucura Dá tremidão com a bunda Dá tremidão com a bunda Caralho que loucura Pai, 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 pai Dá tremidão, dá tremidão, dá tremidão, dá Hoje é noite, chama a sua amiga Bruna Que ela gosta de ter se subindo Rebolando a bomba da bunda Saquete o W, porra Bomba da bomba da bomba da bomba da bunda Rebolando a bomba da bunda Ai, 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 ai Bomba da bunda Bomba da bomba da bomba da bunda Bomba da bomba da bomba da bunda Caralho que loucura Dá tremidão com a bunda Saquete o W, porra DJ Danzinho, cê tá ligado que é hit, né? DJ Danzinho, tá tocando Hoje é a noite, chama as que tu mudou Chama as amiga, pode ligar pra Bruna As que gosta de descer no grau E não liga pra porra nenhuma É só a gata tomar uma bala Olha só o que ela faz com a bunda Quanto mais desce, ela fica safada Fica, só, fica, só, fica safada Caralho que loucura Dá tremidão com a bunda Dá, 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 dá Caralho que loucura Dá, dá tremidão com a bunda Dá, dá tremidão com a bunda Vai, dá tremidão com a bunda Caralho que loucura Vai, 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 vai Dá tremidão tão, dá tremidão tão, vai Tá tremidão, 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 tremidão Hoje é noite, tá pra loucura Vem, pode chamar sua amiga Bruna Que ela gosta de ter se subindo Rebolando a bomba da bunda Saquete o bomba da bunda Bomba da bomba da bomba da bunda Rebolando a bomba da bunda Ai, 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 ai Bomba da bunda Bomba da bomba da bomba da bunda Caralho, que loucura Tá, tá tremendo com a bunda